O que é o Mediterrâneo? Na Europa Ocidental há um norte frio, úmido, verde, brumoso, atlântico e há um sul quente, seco, ocre, luminoso, mediterrâneco. O norte é germânico, protestante, o sul é latino e católico. O norte bebe cerveja, o sul bebe vinho, o norte é rico, o sul é pobre. A Península Ibérica, no extremo sudoeste da Europa, é pobre, católica, latina e produtora de vinhos excelentes, mas dentro do seu próprio território são também enormes as diferenças entre o norte e o sul. E o norte, acidentado e atlântico, está claramente separado do sul, plano e mediterrâneo, pela bacia do rio Tejo, que atravessa a Península de leste a oeste, até chegar ao mar. O rio nasce na Serra de Albaracim e passa por Toledo e Alcântara, antes de entrar em Portugal. Logo a seguir à nascente, o Tejo encaminha-se para sul e parece destinar-se ao Mediterrâneo, como o Ebro, o Pó ou o Nilo. Mas pouco a pouco, o curso do rio vai infletindo para o ocidente, atravessa a fronteira portuguesa e torna-se milagrosamente navegável. O Tejo é a estrada por onde o norte e o sul servem Lisboa e chegam ao oceano. É pelo Tejo que a neve desce das montanhas do interior para as cozinhas da corte. Depois, pouco antes da foz, o Tejo volta a estreitar-se para desaguar logo no Atlântico. O Tejo volta a ter montanhas do interior para as cozinhas da corte. Amém. Amém.